Aristóteles Francisco Cardoso, rapaz que inveja desse nome O meu nome é Francisco Marcos Sepúlveda Imagina o nome desse rapaz Aristóteles Francisco Cardoso, meu Deus do céu É bonito demais, 1,67 Obrigado Aristóteles E ele botou, fala Chico, eu tô ajudando com o que eu posso Ouve o meu áudio, final 0490 É pra já, se o cara tem um nome de filósofo E o cabra, meu xará, merece Vamos lá, Aristóteles, ele mesmo 0490 Aristóteles Francisco Eu tenho que falar alto Vai lá mano O sonho da moto custom, o brasileiro hoje em dia tá muito difícil Não tenho Rebel, Meteor quase não chega Hoje em dia eu tenho uma Twister 2003 Que eu comprei em 2017 E eu acho que já tá na hora de trocar, sabe? E eu tava vendo uma casa aqui, Vulcan S Mas 34, 45 mil reais não tem condição nenhuma É Eu queria saber a sua posição sobre a Dragster 650-2008 Que é a última, né? Não tá tão caro hoje em dia Tá no valor de entre 23 a 25 mil Dá pra gente trabalhar aí até o final do ano pra conseguir isso Sim E sem enfiar no financiamento E quero ficar mais uns 5, 6 anos Igual eu fiquei catuísta Mas já tá na hora de trocar Então, um beijo Chico Você é lascado Melhor canal motociclista Um beijo seu lindo Até mais Só finalizando É, claro que eu vou pegar moto consciente Vou pesquisar bastante Levar mecânico Aí, peguei com baixa cilindrada Vamos pegar aquelas de 90 e tantos 150 mil runadas Não vou pegar no ano 2003 Quero, quero sim a 2008 Pesquisar Ouvir E pesquisar de novo Nunca é demais Um beijo Um beijo seu lindo Aristóteles Meu chará Aristóteles Francisco Aristóteles, um beijo pra você Obrigado aí por mandar essa pergunta Eu acho muito pertinente Porque algumas pessoas vão ter esse mesmo pensamento Se eu gostam de moto custom Custom zero de coração E eu quero mandar meu beijo pro pessoal do Força Custom Um movimento que eu faço parte E Aristóteles, é o seguinte Eu vou te dar uma sugestão cabriocrárica Boa pro baralho Eu gosto da Dragster Inclusive é uma das motos que eu mais gosto assim De Mad Max Moto Mad Max Ou seja, moto véia Moto véia custom Mad Max Já caindo aos pedaços Brincadeira Caindo aos pedaços não Porque tem muita Mad Max aí Que tá em bom estado Mas é moto véia Eu vou te sugerir Já que você falou Que tá disposto a pagar 22 a 25 mil reais Até o final do ano Que tal Você já começar Agora A guardar dinheiro Agora Tá Agora Janeiro de 2022 E até o final do ano Você Você Vai tá com esses 25 mil reais Ou quem sabe Mais E você vai comprar Uma Meteor 650 Da Royal Winfield Pô Chico Mas você vai me empurrar Essa bosta Da Royal Winfield Cara Eu tenho A Interceptor Da Royal Winfield O motor da Interceptor É cabriocráico Eu já rodei Em oito dias Eu rodei mais de 3 mil quilômetros Com esse motor Sem parar Assim Sem parar que eu digo Eu não fiz pausas longas Era todo dia Estrada 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 Mais de 3 mil quilômetros Fui até o Paraguai Saí de Campinas Desci Fui até o Sul Rodei Serras Gaúchas Voltei pra Curitiba De Curitiba Fui pra Foz do Iguaçu Paraguai Voltei Pra São Paulo Então eu fiz Mais de 3 mil quilômetros Rodando com essa moto Em oito dias Com o Rick Meu irmão Rick Do Canal Papo na moto Não tive nenhum problema Zero Zero problemas Esse motor É muito confiável Você pode fazer pesquisas Tranquilamente Diferente do motor Da Himalaya Que deu muito problema Antes deles fazendo Esse remapeamento Que saiu no final De 2021 Esses motores Twin Da Royal Que está embarcado Tanto na Interceptor Quanto na Continental GT Eles não dão dó de cabeça É um motor Excelente E a Royal Até o meio Deste ano Provavelmente A gente está esperando Porque com essa situação Da pandemia Lá na Índia Pode ser que ocorra Um atraso A gente estava na perspectiva De receber essas motos Até o meio do ano Com essa onda Dessa pandemia Pode ser que isso Atrase um pouco Pra um ou dois meses Após o final Do primeiro semestre Aqui em 2022 Mas não importa Final do ano Teremos aqui no Brasil Até o final do ano Teremos aqui no Brasil A Meteor 650 Que é uma Cruiser Custom Com o motor 650 Da Interceptor E da Continental GT Será uma clássica Clássica mesmo Motor Desculpa Farol redondo O design bem clássico Como as motos da Royal Com a pegada Custom Cruiser E é moto nova Cara Qual é a faixa de valor Que a gente estima Que essa moto Chega aqui no Brasil Entre 30 E 35 mil Eu acredito Que a Royal Não passe De 35 mil E ainda acho Que vai chegar Em 30 mil Porque eles podem Lançar duas Versões ou mais Assim como fizeram Com a Meteor 350 Chegou em três versões A partir de 20 mil reais Claro que é preço De Cinderela Tem muitas concessionárias Que cobram a partir de 23 24 mil reais Mas Muitos concessionários Do Sudeste Ainda Vendem a 20 mil reais 20 mil e pouquinho Então acredito Que A Meteor 650 Deva chegar aí A partir dos 30 mil reais Pode ser 28 a 30 mil reais Que já Entra mais ou menos Aí no teu orçamento Você pode juntar Mais um pouco de grana E comprar Moto zero Cara Moto zero Quilômetro Então eu prefiro Que você Junte o dinheiro Tá Junta a grana E você Até o final do ano Que você já estava Planejando comprar Observa Porque vai chegar Essa moto Essa Super Meteor 650 E que inclusive Vai fazer com que O preço De todas essas motos Velhas Despenque Tá Vai despencar tudo Quem hoje Tá cobrando 25 mil Numa Dragsta Ou 20 mil Numa Shadow Ou 22 mil Numa Shadow 600 2 mil E baralhada Vai se lascar Mas vai se lascar Eu sei que tem gente Que compra Que sabe da qualidade Das motos Que prefere ter moto velha Blá 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 Mas quando se fala De valor de mercado Vai despencar o preço De todas essas motos Que hoje Tá super valorizado Cara Você não comprava Uma Drag Por mais de 20 mil reais Antes da pandemia Em 2019 2020 Início de 2020 Uma Drag Qualquer Drag dessas Você pagava 19 mil 20 mil Olha lá 22 mil O cara vendia Uma Drag 2005 Talvez Não sei nem se 2006 Foi o último ano dela Impecável Impecável Com pouca rodagem E completa Tipo Zero problema Mas a média Que você comprava Uma Drag Era 19 20 mil Não passava disso E Shadow 600 Você pagava 15 14 12 Dependendo do ano Não era assim E hoje Tá o que 19 26 25 É isso Você tá pagando Drag Então vai despencar Então vai despencar o preço Quando chegar A Meteor Assim como despencar o preço De muitas motos Velhas De 250 cilindradas Que o povo vendia Intruda 250 Que é um clássico É moto Inclusive É uma raridade Você encontrar uma Funcionando Em perfeito estado É uma raridade Savage Essas motos Sim Savage não é nem De baixa cilindrada Savage 650 Que é uma média Cilindrada Mas intruda 250 Os caras cobravam Quase Quase 15 mil reais Nessa moto Era caríssimo Entendeu E hoje Vale muito mais Do que isso Tem gente vendendo Em operacional A moto funcionando Vale mais de 15 mil Mas vai cair o preço De tudo isso aí Com a chegada da Meteor Caiu o preço Dessas motos Caiu Por quê? Porque o cabra Ao invés de comprar Uma moto velha Fora de linha Ele vai comprar a Meteor E aí eu não tô falando Se é a Royal Eu sei que vai ter Um monte de gente dizendo Ah porque o Royal É uma porcaria É da opinião de vocês A minha opinião é essa Respeitem a minha opinião Deixem a opinião Deixem a opinião de vocês Mas ainda assim Eu tenho a Interceptor Eu tô falando como Usuário Tá A moto é boa E ela vai chegar Nessa versão Cruiser Com esse motor excelente E vai despencar O preço de um monte de moto Então Aí fica na sua escolha Entendeu Aristóteles Se você prefere Comprar a Drag Já com o valor Em queda Mas aí você vai ter que esperar Um pouquinho né Porque vai chegar A Super Meteoro Meteoro 650 Não sei como é que vai ser o nome E você tem que observar O mercado Porque vai cair o preço Dessas Mad Max E essa moto Ela Eu prefiro comprar Uma moto zero Cara Uma moto que vai ser linda Tá Então Minha sugestão Pega uma Meteoro 650 Quando chegar Até o final do ano Ela vai estar aqui Tchau 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 Tchau